Dezembro é mês das férias, né? Tem muita gente que começa já a planejar a viagem, mas o alerta com a dengue continua. Os motoristas que estão passando ali por rodovias do Oeste Paulista recebem orientações de prevenção nas praças de pedágio. Tá todo mundo careca de saber. Pra evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, não se pode baixar a guarda. Mas agora, fim de ano, muita gente sai pra viajar. Como é que fica o quintal, hein? A Vânia, coordenadora da Vigilância Epidemiológica em Presidente Prudente, tem a dica. Aquelas pessoas que vão estar viajando, elas já tem que olhar nos seus quintais quais são os prováveis criadores. Às vezes uma calha, ela tem que já ver se não tá entupida, cuidado com as piscinas, os recipientes que ela tem no quintal, vasos de planta também. Então ela tem que ter esse cuidado pra que quando ela volta, ela não tenha ali na casa dela um grande criador. O recado sobre prevenção não fica só dentro da cidade, não. Pra quem vai pegar a estrada aqui na praça de pedágio, também tem um reforço sobre os cuidados com a dengue. Na iniciativa da concessionária na Raposo Tavares e em mais duas rodovias, 30 mil folhetos como este serão distribuídos com orientações importantes. A ação com o objetivo de ampliar o que já é feito em território urbano. Quando o perigo é a dengue, não existe fronteira pra evitar. O melhor exemplo do que um mosquitinho pode causar, a gente volta pra Presidente Prudente. A cidade registrou esse ano a maior epidemia da história. Foram mais de 13 mil casos e 27 mortes. A gente nunca tinha passado por uma epidemia tão grande, mas a gente também intensificou as ações. Nós estamos trabalhando praticamente o ano inteiro, de segunda a sábado. E também, é lógico, a população, ela viu que ela tem a responsabilidade também. A responsabilidade é de todo mundo. E o morador é responsável pelo quintal dele. E o morador é responsável pelo quintal dele.